Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Vou-vos tentar ler um livro de poemas chamado Novo Florilegio, que tem o subtítulo Contributos para uma Estática Botânica, que publicaram as edições Afrontamento no Porto, já aqui há uns anos, com ilustrações da minha amiga Guida Casella. Eu vou tentar ver a data, que já não me recordo. Foi em 2007. Setembro de 2007. O livro é um pouco longo, eu vou tentar ler, sem ninguém me interromper, porque estou em minha casa e, às vezes, há interrupções inesperadas, não é? Telefonei-me, outra coisa parecida. Cada poema tem o nome de uma planta, mas não procura, de maneira nenhuma, ligar essa planta, ou esse nome de planta, a qualquer aspecto intrínseco daquilo que cada poema tenta dizer. 1. Acanto. Acantos. Há muitos anos apareceste-me a uma porta. Levantaste uma perna e barraste-me o passo. O teu olhar ainda me olha, tantas décadas depois, com a mesma intencionalidade. E nem é a tua nudez absoluta que me tolha. Há, assim, uma sombra, uma espécie de escuridão, que caminha do fundo do corredor e te ilumina como se fosse a minha morte. Dois jarrões enormes, um de cada lado do texto, decoram a câmara com a sua simetria. E também as espigas verticais dos acantos, tubulares como sírios. Poema 2. Agapanto. Agapantos. A literatura tem esta dificuldade. O texto parte sempre de tantos outros textos já feitos, lidos e esquecidos. Mas nele buscamos a cada nova vez a surpresa absoluta, o rosto ambivalente do espanto nítido, o que nele germina de expectativa e de desencanto. Como quando eu entrava na tua casa, Henrique, e os agapantes se levantavam a ser apantados do seu sono, com aquela cor azulada de quem parecia perguntar — O que vens fazer aqui? Como se tratasse da grande visita, ou eles precisassem, para se demarcar das ervas desordenadas, de vincar bem a sua presença, a sua missão de guardiões do jardim. Ou então eu deliro, exagero, e, quiçá, a memória dos anos me traiçou. E talvez-te daquilo fosse apenas um efeito periférico de uma certa aristocracia antiga que eu associava a ti e ao Porto, mas que tem também a ver com a personalidade de cada jardim e dos inúmeros textos que nele, confundidos, se entrelaçam. Poema 3, Amaranto Ao dirigir-me a ti, ao interpelar a segunda pessoa do singular, sei que o faço a uma imagem, a uma profusão infinda de possibilidades de ser. Mas também sei que o simples facto de precisar permanentemente de te invocar faz de ti um poderoso elemento de influência sobre mim. Porém, quem sou eu que, por sua vez, se atreve a falar, a convocar-te? Eu somos certamente muitos. E, por outro lado, também muitos andarão por aí, de certo julgando-a ser eles, mas, de facto, sendo outra coisa. Vê, pois, a predição em que, pela simples enunciação de um tu, nos encontramos. E esse imenso, irresolúvel e equívoco é tudo o que nos une. É o nosso segredo exposto, a nossa verdade encenada. Às vezes, nos dias de chuva e vento que fazem dobrar as árvores do verão e tremer as folhas já frondosas, ou seja, nas horas em que a expectativa não pode manter-se, sou pena de até os sinais mais correntes do tempo se tornarem fluidos e palpitantes, decido-me. Traço um risco no meio do papel, de alto a baixo, um eixo de simetria. E digo para mim próprio, em torno deste eixo, há de alguma vez emergir aqui mesmo, imagem tão resplandescente como música ou como o corpo vivo, primitivo, saído diretamente da natureza. E assim, delimito ilusoriamente as possibilidades. Eu procuro uma morada, um nome, uma identificação, para este tu que me incomoda, que não me larga. E o eixo, que entretanto ganhou movimento e serpenteia sobre si próprio, fazendo variar as qualidades, determina. Serás uma mulher, uma configuração luminosa e nua, virada de costas para mim. E nela, há uma linha que vem da coluna, vence a colina lombar, vira-se para a esquerda e carrega-se de sombra, acentuando-se profundamente ao delimitar as nádegas. As quais são dois lóbulos simétricos, inteiramente sobrepostos à sua harmonia, virados à luz. E termina numa gota mais escura, ela própria com uma pequena incisão vertical, ou sugestão túmida de uma abertura. E essa será talvez a entrada para uma espécie de cavidade, a que alguns chamam alma, de que tu, toda, és a moldura viva. Qualquer imagem faz aliás questão de acentuar bem os seus signos, pelo que tu dobras a perna direita pelo joelho, permitindo que se te veja o pé esticado em primeiro plano. Estás como que em esforço, naquele desequilíbrio que é atravessado, com enorme rapidez, pelas inúmeras craveiras da sensualidade. E entre cada um dos dedos desse pé há uma pequena sugestão, um interstício, um vão de sombra, como o que fica entre as hastes dos amarantos próximos, quando florescem de vermelho escuro. Sugerindo um, para além deles, um, ou um, entre eles, quer dizer, um outro mundo, uma mera potencialidade, que é afinal aquilo que sustenta os vários modos da arte, a taça da incompletude. Mais para cima, a boca, que parece pronunciar todos os sons recetivos, o olhar, que se dirige ao próprio pé e assim acentua um eixo transversal de coescência, os cabelos alongados, louros, todos ondulando para a direita, impedindo o assombro de se mostrar, e prolongando com força a imagem para o tempo, para o movimento de que surge, desprevada. Pode assim ter chegado o momento da intersecção, em que um eu contempla um tu e finalmente diz, com a voz embargada, aquilo que é essencial e, no entanto, impossível. Pois são um eu e um tu já agonizantes, os que conseguem chegar ao fim do texto. Poema 4 Anemona Anemone Sobre o lençol branco, branco, a tua brancura sobressaía como cor viva, mas era sobretudo a atitude. A roupa, a cama, pousavam, submetidas ao peso, tu, pelo contrário, elevavas-te, descompunhas-te enormemente. E todas as tuas aberturas, desde as narinas até aos pequenos espaços entre os dedos dos pés, reclamavam a contundência. Eram atratores do mundo, de tudo quanto nele insufla as nervuras irrigadas, os caos extensos do momento seguinte. Como se a tua imagem sofresse e subisse pelo ar do quarto na agonia da urgência. No sufoco suspenso das anemunas, no abrir e fechar incessante dos cortinados altos. Poema 5 Angélica Até a mais bela mulher traz algures escondida no corpo a data da sua morte e no ventre os excrementos que todos os dias tem de expulsar. Se não passasse parte do seu tempo a retocar-se, a disfarçar-se, os pelos invadilaíam como ervas daninhas num campo, metamorfuseando-a pouco a pouco em bicho. Mas quem entrando no seu leito pela calada da noite nas horas em que a ordem primitiva acorda poderia resistir ao apelo da descida à curiosidade do escuro do fundo do poço que sob ela se abre à envolvência do seu tato do seu bafo vindo do interior da terra do bramido das feras. Enquanto lá fora as Angélicas lentamente desenvolvem o seu porte puro escultural ávido de ar esticando elementos estiletes que vêm do tempo da criação quer dizer de um impulso anterior original a mulher abre à sua frente o seu próprio corpo numa dilatação de mapamundi num delírio de globos partindo em todas as direções. Poema 6 Artemisia Casa Oh palavra tão antiga e impensável como um farol da infância visto debaixo da sua base e a tocar o céu Casa ideia tão grande e indizível que convocas a vida e a morte e a sua sucessão ao longo de incontáveis gerações mas também o silêncio mais absoluto das aldeias negras posadas sobre o agêntio das Artemícias e debruçadas sobre o mar Atlântico ainda encoberto na sufocação daquilo que mora sobre o limite total por isso não tenho nunca tive uma casa como nunca tive um Deus diante do qual me prostrar sou um órfão assumido de pai e de mãe e não me atrevo a encher os pulmões de ar com medo do que poderia advir se acaso algo começasse a transbordar Poema 7 A Brótia As Podelos Porque fascina a mulher Porque tem à sua frente virada para o futuro e para o ar contra o qual avança a ferida fértil o sulco que lhe abre o segredo do interior do corpo quer dizer da alma A mulher caminha com a sua alma em ostentação como se fosse uma joia de aparato Será talvez por isso que procuramos ansiosamente todos os seus orifícios interstícios sombras para ver se o que os lábios ensinam se confirma Se a sua topografia tem uma fonte um sítio onde possamos ir beber e consolarmo-nos Ao vestir-se tapando tudo o que podia estar a mais excepto os olhos a fêmea obtém o máximo de intensidade de sedução Não se trata dos olhos em si das pupilas da retina mas sim do líquido que corre por detrás disso tudo uma espécie de película permanente de luz com que insinuar ou deixar entrever as múltiplas metamorfoses de que pode ser capaz Se a mulher lembra por vezes um fruto de pele rachada destes que só atingem o seu máximo poder de brilho e de atração quando o abrem despertando a salivação mesmo ao serem depostos sobre o linho ou sobre as salvas é porém no ânus todo rodeado de pétalas diabróteas que o seu mistério máximo se concentra a mulher dizem alguns jamais defeca como um ser normal antes faz germinar dentro de si espigas brancas cujos pedúnculos se abrem por vezes entre as nádegas com um esplendor inesperado deposto sobre um móvel o seu corpo é o de uma jarra branca luzente bujuda sujeita à imprevisibilidade das variações de luz poema 8 Aster ela dobrou os tronozelos e sentou-se sobre eles só lhe via os pedaços de ervas agarrados às plantas dos pés a nudez do corpo das costas estava concentrada no rosto mas esse era invisível assim toda a minha atenção poderia ser dita vegetal quer dizer ansiando por vestígios da cor verde as espáduas o seu eixo central terminava numa tatuagem já embaixo onde a luz se estava a pôr o resto das coisas roupa estojos cosméticos espalhadas em volta eu não as olhava e no entanto sentia um ardor nas pernas como se estivesse ajoelhado sobre espinhos todo o esplendor lombar se entrevia sobre os calções feitos de um jeans rasgados tinha tirado tudo o resto incluindo o olhar as mamas pequenas apenas se adivinhavam mas o tronco estava todo atirado para a frente devido aos braços segurarem os pés dobrados o seu tom rósio para que este se não misturasse com o verde tinha-me esquecido de lhe tocar nas costas pensando que era apenas uma imagem e quando o fiz ela disse somente tardaste e aquela sua posição tensa não mudou a cor a cor intrigava-me a cor de pele a sua textura fina rosa mas de uma rosa que era também um ser sobrenatural um corpo posado ali um álito vindo do interior do mundo e lá estavam também os cotovelos expectantes como seios virados mesmo no meu sentido mais adiante havia um valado em baixo podia mesmo correr um rio e as cores dos astres em sua direção uma única linha porém importava o olhar aquela em que toda descida lombar mergulhava na sombra ao centro sob os calções uma sandália tinha ficado esquecida no chão havia no seu pulso esquerdo uma pulseira de couro a água das ervas a clorofila do ar circulavam em uníssono impregnando tudo em nossa volta parece que tentávamos acercar-nos um do outro no interior de uma densidade verde dentro de uma profundidade aquática e ela picou-me com um brinco espalhou restos de pintura de unhas no meu corpo como que a querer assegurar-se de que aquilo que se passava era real e deixaria marcas e pediu-me agarra-me pela cintura ergue-me esta é a hora do poente em que me abro para que os sinos toquem em que te vou deglutir para logo te parir todo vermelho e insistiu chegaste num momento exato em que as coisas se separam e fundem em que o passado e o presente coincidem no mesmo anel rotativo ao longe onde eras à noite parecia ouvir-se a misa pro defunctis de François Joseph Gozek que dura uma hora e meia lembro-me de muitos instrumentos espalhados desordenadamente sobre a ralva alfaias sacras tentando captar cada uma por si as últimas centelhas do dia Poema 9 Begónia A luz do sol ia percorrendo a sala toda mas tu foste paciente e quando ao fim do dia já vermelha enorme essa luz finalmente chegou à linha central longa da tua sombra como um clarão que imperceptivelmente tivesse entrado numa fissura de há muito atravessada na parede tu agitaste-te então como um grande animal sacrificado estendido sobre a mesa em extremações terríveis surpreendentes havia o brilho da prata das lâminas eretas e no fundo o fulvo redondo alo das sucessivas bandejas de cobre lembro-me das batidas fortes das tuas rótulas no interior das têmporas do esforço dos êmbolos dos suspiros que subiam pelas colinas das máquinas da agonia e de uma peça de lingerie com algumas begónias juntas caídas que ainda consegui salvar para fora do poema da interminável correria por ruas de uma noite descomposta por inesquecível operação seguido de todos os padres músicos que me esperavam vorazes cá fora e entoavam repetidamente o salmo louvai pecadores o senhor no seu santuário etc poema 10 camélia o teu silêncio é impúdico e assassino porque poderia reduzir tudo o que digo esta paixão com que procuro estender-me contigo e comigo a pura gesticulação o teu silêncio não é pacífico porque traz disfarçado o movimento de aproximação de uma lâmina que poderia estirpar-me sobre este palco em que permanentemente medimos forças as vísceras do fogo os próprios bulbos do entusiasmo por isso talvez para sobreviver como gosto com estas línguas de fogo flamejantes em todo o meu perímetro abro constantemente estojos de armas caixas de palavras animadas de um movimento súbito de alfinetes simples caixas de costura sim mas de onde saem e se derramam miraculosamente carinhosas carnudas voluptuosas camélias sobre lâminas longas e afiadas nostalgias de um aparato esquecido sim mas sempre pronto a reaparecer pois nunca possuímos nada nem obra que saia da nossa mão nem o próprio corpo que sempre lá vai trabalhando em baixo contínuo apesar de nós assim quem me chamaria quem me faria ainda voltar a cabeça e perguntar eu que sombra porventura se assombraria já tão tarde comigo ou que professora viria do passado explicar-nos afável nas suas pupilas transparentes as regras básicas da pragmática os modos próprios da técnica téstil maneira que apesar do adiantado da hora sempre surpreende este inacabável jogo das intensidades e das dissoluções por exemplo como se reuniam ali naquele minúsculo jardim de súbito todas as tardes tantos pássaros apinhando de ruído as copas altas para que recordação se dirije continuamente tanta gente que acontecimentos públicos se entretessem entre a vigília e o sonho porque estão sempre pessoas a entrar e a sair na nossa imaginação sem pensarem que assim violam limiares irreversíveis poesos onde antes o pé parava avisado entre as eras sobre os tapetes de margaridas assim apesar do frenosim exterior as perguntas continuam a surgir como as respostas como a vida toda com um vagar de naves espaciais ou de nuvens acabando por se desfazer num céu de outra hora em laivos violetas vermelhos roxos e de outros tons e de outros tons que zoais claro que se houvesse uma casa uma porta aberta e uma luz saída de dentro com uma série de figuras abraçadas e sorridentes como num quadro de Rousseau talvez pudéssemos entrar e nas traseiras talvez se estendesse um campo disponível para as tarefas que constituiam de antes a humanidade mas essas tradições com as suas estações do ano e pessoas e plantas e animais foram já pintadas há muitos séculos além de que os sulcos de lava também têm o seu direito ao sono um repouso mais profundo do que a história os terrenos à noite também dormem e se acordam de súbito ecoa o assombro de um camponês fotografado assim segurando um livro de versos que já não sei se é teu ou meu olho-me a atravessar uma praça a partir de uma janela com vista e não sei quem de facto desaparece quando um vulto dobra à esquina apenas entrevejo mas onde as copas das árvores que deslizam até aqui desde a infância em sombras rigorosamente circulares em pátios solitários e como que a solicitar-me atenção insistem em reaparecer cheias de olhares curiosos talvez de bichos enriquetos entre as folhas entretanto noutra imagem havia ao longe num plano de fundo uma mulher que cantava a canção do tiar e parece que das suas mãos saia qualquer coisa meda pano etc de linho estopa ou seda que talvez pudesse fazer sentido um tecido com bom acabamento digno de se pôr em altar ou de se usar para cobrir um morto mas as nossas direções nunca coincidiram e assim à medida que o texto serzia o seu final como gato que só aparece em cena para o efeito de se ocultar a impressão a impressão dessa voz ia se tornando cada vez mais inaudível poema 12 Campainha Campanula Alguém desembarcou ontem aqui de um comboio que há de chegar no futuro mas esse desfazamento de tempo não surpreende nas gares locais em que jogam entre si permanentemente as idas e as vindas sobre um fundo de paredes calmas em que se espalham as sombras os ecos de campainhas passadas e futuras o corrupio constante é uma máquina que se alimenta a si mesma mas já as malas posadas nos cais levantam um problema logístico pois não se sabe às primeiras horas da manhã e antes que o nevoeiro se dissipe como poderão assim circular os passageiros entre sinais de partidas e chegadas contornando volumes e sons voltos todos iguais e estendidos a perder de vista como se fossem lápidos memórias individuais que chegassem até esse infinito de onde sempre comboios partem Poema 13 Crisântemo Crisântemo Só duas coisas podemos perdão Poema 13 Crisântemo Só duas coisas julgamos poder possuir o dinheiro e a morte mas um metal esse trincamo-lo a cada momento para nos assegurarmos da sua autenticidade enquanto que a morte é como um corpete de Crisântomos esperamos toda uma vida pelo momento solene de o envergar Poema 14 Lírio dos Vales com Valaria Majalis E de repente descubro-me a gozar plenamente as coisas simples da adolescência uma rapariga voluptuosa no ecrã Dylan nos ouvidos o tempo todo esticado por minha conta o estremecer das folhas verdes das árvores dentro da janela o meu quarto o meu escritório o meu lugar aqui onde não entra senão quem e o que eu quero e penso era isto que eu desejava ter sempre tido que me deixassem ser feliz sossegado sempre igual a mim próprio estou cansado amigos de tanta complicação de tanta procura Piu-tando-vi que se lixe quem nos estraga tudo com tanta intromissão com tanta frustração com tanta queixa daqui para a frente darei apenas atenção ao som dos lírios dos vales crescendo dentro de mim ao beat das primeiras canções de Bob Dylan numa Nova York dos anos 60 onde nunca vivi deambulando entre miúdas desinibidas flocos de neve solta copos bebidos aqui e ali levitando sobre o chão da adolescência completamente fora de tudo Poema 15 Alcachofra Sinara Um de nós encontrava-se no leite de morte não sei já se eras tu se era eu e disse sobre um fundo de cor violeta por favor escuta-me não se sabe se voltaremos a ter esta oportunidade mas o segundo respondeu olhando sempre para o aparelho não vês que estou em plena resposta a uma interpelação longínqua e a sua voz era azul como se fosse a cor de um tufo de alcachofras não me interrompas no que tenho de mais íntimo por seio neste interminável diálogo com outros quaisquer que eles sejam neste desejo a que só o sono me tardio e a fadiga extrema podem temporariamente pôr couro ao que o primeiro retruquiu jamais poderás imaginar bem como os teus interlocutores o extremo sofrimento que assim me é causado como se a boca ao chamar-te se me fechasse sobre um fruto envolto em coroas de espinhos e acrescentou eu vim a dizer-te enquanto ainda há tempo que qualquer que seja aquele que de nós morra primeiro tu és tu foste a pessoa fundamental a única pessoa aquela prosseguiu a quem se trazem as flores raras túrgidas que às vezes encontramos para lá da nossa própria vivência pairando no firmamento guardas para a minha campa disse o segundo e de lá telefona-me para o infinito que eu te responderei uma porta roxa pareceu fechar-se para sempre como se uma alcachofra se tivesse enclausurado em si própria guardando no interior o seu sangue coagulado negro e quando esse fruto surpreendentemente leve subiu um céu enorme como um balão alguns disseram que era milagre que era a alma de um de nós os dois odiamos que partia como uma grande flor que se tivesse libertado do pedúnculo do mundo da tirania da comunicação da ânsia insensata de nos querer nos explicar poema 16 Dália chove sobre Paris os pombos deitaram ontem as fontes continuam a jorrar com os seus ornatos mitológicos olhando o passado e em todas as cadeiras vazias onde as gotas se acumulam encontro como que reproduções do teu rosto interpelando-me as fachadas puídas não se cansam de repetir-se a si próprias numa multiplicidade de segredos a vida corre como se fosse um rio poluído sob pontos imponentes nas estações os comboios negros parecem apontados a túneis que talvez vão dar a Portugal que é o nome vazio do sítio onde estás sento-me finalmente num banco todo molhado deixando os pombos vir de bicar minhas letras que ainda restam nos livros irreconhecíveis e assim me entrego rendido ao destino indefinido do jardim embebido de umidade e de um odor da terra numa espécie de júbilo indeciso como o dessa ambiguidade que trazem consigo as dálias cemiteriais mas no verde escuro das álias há ainda possivelmente amantes invisíveis escondendo o seu beijo entre cordas de água onde estás tu julgo ouvir e não sei quem nem com que sentido enuncia a pergunta nem se esse alguém tem uma boca um olhar semelhante aos teus ou aos meus e se acaso sente lá onde eventualmente esteja a mesma chuva poema 17 cravo de antos mar tema impossível já cruzado por todos os heróis regado por todo o sangue e sêmen das histórias primitivas habitação de animais híbridos que à noite andam pelo céu e